Aloha! Eu sou o Shinodex. Esse mês completou 5 anos que eu comprei o meu primeiro ukulele. Conheci o canal do Tocco um pouco antes disso, quando eu comecei a me interessar pelo instrumento. E aí pesquisei sobre, ver qual modelo era o melhor para comprar naquela época. Aí tipo, no final daquele ano eu me mudei para o Japão. No ano passado, acho que durante a segunda maratona, eu vi que o João tinha lançado o curso dele e eu resolvi me matricular. E eu fui surpreendido com toda essa comunidade ukulelística, essa família de Tocco ukulele, que cresceu em volta do João. Antes disso eu só ficava nos mesmos acordes, sempre nas mesmas batidas. Enfim, na época para mim estava bom, mas aí você começa a ver todo mundo tocando e evoluindo e melhorando e tal. E aí você começa a ficar com vontade de evoluir também. Aí eu comecei a levar o ukulele mais a sério, comecei a fazer as aulas ali da Universidade de Tocco ukulele. Outro dia eu comecei a ver alguém tocando a abertura do Tocco, que eu sempre quis aprender a tocar. Mas lá em 2017, eu acho, quando o João fez os tutoriais, aí eu olhei assim e disse, não dá, é muito difícil. Aí eu desisti, enfim, teve muito progresso naquela época. Mas enfim, hoje em dia está quase saindo aí, acho que tem que treinar mais um pouco, mas está quase lá. E enfim, aí hoje em dia também a gente está treinando algumas coisas mais difíceis, tipo o delicato. É isso né, a gente está tentando estudar mais, estudar teoria musical, técnicas da mão direita, dedilhado e enfim. Acho que finalmente a gente está evoluindo no instrumento né, então acho que tenho muito o que agradecer aí a toda a família do Tocco ukulele e é isso. Então, o Hananui toca o ukulele e mahalo. E aí